Esses podem ter sido os últimos autógrafos de Diogo Barbosa como um jogador do Cruzeiro. Depois de atender os torcedores, o camisa 6 se foi. Lógico que é uma perda considerável a saída de Diogo Barbosa, foi um jogador que achamos aí, né? Diogo Barbosa foi importante na conquista da Copa do Brasil. Diogo Barbosa cansou de cruzar a bola pra área e foi pra lá pra resolver. De cabeça, manda no canto e empata para o Cruzeiro. Foi dele o gol do empate contra o Palmeiras, que garantiu o Cruzeiro nas semifinais da competição. A perda é muito grande, né? Pelas redes sociais, Diogo Barbosa se despediu do torcedor do Cruzeiro. E aí, galera celeste, aqui é o Diogo. Vou sempre lembrar da torcida e do carinho que vocês tiveram sempre por mim. Muito obrigado, tamo junto. E da mesma forma, já mandou um recado aos torcedores do Palmeiras. Muito feliz com a oportunidade de jogar no Palmeiras. Vamos todos juntos em busca de grandes conquistas. Um abraço, avante palestra. O lateral esquerdo, Diogo Barbosa, disputou 59 partidas com a camisa do Cruzeiro. Tempo suficiente para conquistar o torcedor. E também chamar a atenção do mercado da bola. Já encontrei ele aí no corredor, já não dei a mínima para ele, porque o futebol é rápido, né? É assim. Agora temos que encontrar novos caminhos e certamente vamos encontrar novos caminhos. É assim o futebol mesmo. Sem o camisa 6, chance para o camisa 17. Brian joga amanhã. Ia jogar o Brian também se o Diogo estivesse conosco, porque eu já havia feito um planejamento para o Brian jogar os últimos três jogos. A única dificuldade que teremos é que se o Brian tiver alguma dificuldade, vou ter que fazer uma improvisação. Ou vou ter que subir Vitinho do Sub-20. Além do Brian, o Cruzeiro vai ter... O retorno do Murilo. O Murilo provavelmente vai jogar. Temos o Galhardo, que vai fazer o segundo jogo. Então vamos à escalação do Cruzeiro para pegar o Vitória. Fábio, Galhardo, Léo, Murilo, Brian, Henrique, Romero, Rafinha, Arrascaeta, Alisson. No ataque, mais uma chance para o Jonas. Isso se nada der errado, né, mano? E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo. E a escalação sai mesmo uma hora antes do jogo.